Que foi a gotinha que precisava pra mim. E foi. E foi. E aqui, a gente tem rindo bastante aqui. E foi. E foi. Olá pessoal, olá mulheres do canal, olá homens do canal, queridos aqui. Tem uma pessoa que hoje bate papo entre amigos, um bate papo muito especial, que certamente tanto homens quanto mulheres vão gostar. Vocês sabem que eu estou aqui em Fortaleza, essa semana, então eu estou gravando isso aqui no dia de embora, dia 18 de dezembro de 2020. E claro, eu não podia perder essa oportunidade aqui, né, pra vocês entrevistarem meus grandes amigos aqui, o Glauber Brasileiro e sua esposa Mel Pontes. Mel, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Vocês conhecem a Mel, eu falo sempre dela, já fiz live com ela no Instagram e tal. E aí eu convidei pra gente bater um papo, então não é uma entrevista, é um bate papo mesmo, certo? Vocês sabem que a maioria dos seguidores aqui do canal são mulheres. Então, hoje eu quis conversar com uma mulher, uma mulher muito especial, pra que vocês pudessem também se beneficiar disso. Mel, a maioria, daqui a pouco você se apresenta também, você fala o que quiser falar sobre você, né, o que você faz, além de mãe, de esposa e tal. E eu quero falar especificamente, muitas mulheres perguntam pra nós aqui sobre empreendedorismo. Então a gente tem vários tipos de mulher, né. Tem aquelas que só trabalham fora e não tem filhos, tem aquelas que empreendem em casa e ainda cuidam dos filhos, pequenos inclusive, tem aquelas que meio período trabalham fora, meio período trabalham em casa, ainda cuidam das atividades do lar, e você se enquadra bem em todos esses aspectos. Por exemplo, você é mãe, é empresária, é empreendedora, você tem já os filhos grandes também, tem seu esposo, você trabalha e parte junto com ele. Então fala um pouquinho, depois de se apresentar, fala um pouquinho para as mulheres que empreendem. Quais você acha que são os maiores desafios da mulher, mãe, esposa que empreendem, que trabalham e assim por dentro? Bom dia, pessoal. Eu me chamo Emeline Pontes, mas todos me conhecem como a Mel, faz muito tempo, né, desde a turma do colégio, a Mel, a Mel, e ficou. E assim, eu me vi empreendedora, né, depois do meu segundo relacionamento, que o meu atual esposo, ele é empreendedor, junto nós montamos uma empresa, né, e assim, o que a gente precisa saber, que nem todas nós mulheres sabemos, é que existe uma porcentagem de 10% das mulheres que não terminaram o ensino médio, e nem o superior completo, a mais que os homens. Porém, essa taxa, ela não se destaca, porque existe a questão do preconceito, né, nós devíamos lutar mais por isso, entendeu? O nosso número é maior que o masculino, mas quem se destaca é o masculino na questão empreendedorismo. Agora sim, nós sofremos a questão do preconceito das taxas de crédito pra gente, a questão de se ela vai ser empreendedora é porque ela não quer tomar conta da casa, prefere trabalhar fora, porque o marido já trabalha, e ela vai sair pra empreender, então ela não quer ser uma boa dona de casa, ela não quer ter a participação de mãe, ela não quer ser esposa. Isso é o que as pessoas falam? Isso é o que as pessoas falam, e isso é até o que a nossa cultura nordestina, eu sei que vocês vão concordar, porque já é dado a pesquisa, isso fazem com a gente. É por isso que tá vindo aí a nova onda do empoderamento feminino, né, e a gente devia trabalhar mais a sororidade, entendeu? Nós devíamos mais nos unir, nos aliar, entendeu? Nos alinharmos, né, também com relação ao problema que tá, com relação ao preconceito, e levar isso adiante, entendeu? Mas eu não senti dificuldade nenhuma de empreender por conta da minha família. Como, Mel? Nós temos filhos, eu e Glauber nós temos filhos. Não é do nosso relacionamento, é de relacionamentos anteriores. E os meninos foram os primeiros que nos apoiaram. Que legal. Quando nós saímos pra rua pra empreender. Tia, pode trabalhar tranquila, que a gente se resolve. Então, assim, eu me considero uma afortunada, sortuda, por quê? Porque eu não tenho aquela dor de cabeça de chegar em casa, organizar a casa toda, de preparar a janta, o almoço. É claro que eu faço isso, mas às vezes eu sou surpreendida depois de um dia, de uma rotina de trabalho, viajando, visitando cliente. Às vezes a gente vai pra uma cidade e volta no mesmo dia, e quando eu abro a porta de casa, a casa tá toda organizada, entendeu? Então, assim, eu acredito que se nós trabalharmos mais, assim, deixarmos que os filhos caminhem com as próprias pernas, não ficar tão atarefadas, se sobrecarregar, a gente consegue caminhar nas áreas, né? De mãe, de esposa, de empreendedora. Sim, e eu sempre falo, né, pessoal, às vezes o preconceito é da própria mulher, né? Eu conheço, por exemplo, mulheres que elas são mais preconceituosas do que os próprios homens são. Então, a gente tem mulheres e mulheres, né? E tem homens e homens. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande pra gente não generalizar, né? Porque dizer que toda mulher é isso, ou que todo homem é aquilo, não. E tem muitos homens que valorizam suas mulheres, que valorizam as mulheres, não somente as suas mulheres, e sabem que a mulher tem direito ao mesmo espaço. Na realidade é o seguinte, pessoal, é uma coisa muito simples a gente entender, né? Homens e mulheres, eles só são iguais numa coisa, os direitos. Sim. O resto é tudo diferente. Mas tudo bem. É por isso mesmo que tem os dois. É um casal. É o homem e a mulher. São diferentes. Mas no direito, eles são todos iguais. Então, se a gente entender isso, que bom. Porque eu não preciso que a mulher seja mais que o homem, nem que o homem seja mais que a mulher. São dois seres humanos, com o mesmo direito de ser respeitado, valorizado, amado, querido, ter seu espaço pra trabalhar. E é isso mesmo, né? Que bom que essa fase negra da humanidade já passou em alguns países, infelizmente não. E aí, Mel, no dia a dia, como é que você faz entre filhos, marido e tal? Como é que você faz para, muitas mulheres perguntam isso, como é que você arruma um tempo para cuidar de você? Como é que você faz isso? Como é que é para você não descuidar de você? Porque você tem que estar bem também, senão você não deixa ninguém bem. Existe desde muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, em mim, né? Eu estou com 36 anos. Então, desde os meus 21 anos de idade. Eu sou do interior e eu sempre quis morar distante dos pais, eu sempre quis caminhar com as minhas pernas e tudo e tal, assim, não ficar tão dependente. Quando eu digo dependente, é até mesmo na questão de morar próximo. Eu não queria, isso sempre foi da minha cabeça. Então, assim, eu acho que com 22, 23 anos, eu vim morar na capital. E o que é que aconteceu? Eu coloquei na minha cabeça que se eu não tivesse uma rotina, se eu não tivesse o tempo regrado, isso ia passar e eu não ia chegar a tomar conta de mim. Entendeu? Porque é da minha natureza cuidar primeiro do próximo, olhar para o próximo, olhar para o outro, atender a necessidade do outro e eu fico por último. Isso o Glauber me mostrou várias vezes. Só que eu achava que aqueles 15 minutinhos que, às vezes, escovar o cabelo, às vezes passar um batom, ou às vezes tomar só um banho e passar hidratante no corpo, era eu me cuidando e não era. Com o Glauber, o Glauber disse assim, você já leu um livro? Vamos ler um livro junto. Vários livros o Glauber me passou. E isso eu estava me cuidando o interior. Vamos assistir um filme? O filme tinha uma mensagem de vida, uma mensagem do comportamento, uma mensagem do pensamento. Isso eu estava cuidando da minha mente. Até que chegou, os anos foram passando, e chegou o ano de 2020. O ano de 2020, para a gente, foi um ano de muita expectativa. E quando foi em fevereiro, começou a oscilar, sendo que março foi um declínio para os nossos projetos, para as nossas metas. Por quê? Porque veio a pandemia. Só que em fevereiro, eu estava procurando alimentar ainda mais a minha mente e o meu espírito, na questão comportamental e tudo, e conhecimento. E navegando pelo YouTube, eu encontrei o Ivan Mária. Foi em fevereiro de 2020. Desde então, eu vinha assistindo os vídeos, vinha assistindo os vídeos e tudo, e foi em um momento que você criou a terapia da alma feminina, que foi a gotinha que precisava para mim. E foi. E foi. E aqui, a gente tem rindo bastante aqui. E foi. E foi. Foi essa gotinha que precisava. É como você, quando vai sair para a academia, você toma lá o seu suplemento, entendeu? Então, faltava essa gotinha para o meu interior. Eu adquiri os cursos e tudo, participei, tenho o Telegram, estou no WhatsApp, estou tudo. Então, o que foi que aconteceu? Muita coisa, muita coisa quebrou em mim. Ou seja, você sempre fala, né? Tira a venda dos seus olhos, né? Comece a enxergar. Mudou. Eu sou mãe, certo? Sou apegada aos meninos, sou preocupada com os meninos, só que hoje eu já não me vejo mais fazendo isso. Porque eles estão crescendo. A mais nova tem 12 anos, fez 12 anos. E o mais velho está com 22. Eu sou empreendedora, e eu ficava me cobrando de atender o cliente naquele dia, de querer chegar logo e tudo. Eu sei que isso é bom, eu sei que isso é pontuário. É o que é, digamos assim, o que vai fazer você ser diferenciado no ramo do empreendedorismo, né? Como você traz o seu cliente, como você vai para o seu cliente. Ô Mel, qual a mensagem que você deixa aí para as nossas queridas, nossos queridos que nos assistem, mas especialmente para as mulheres? Um recado nesse final de ano, uma mensagem. Ah, uma mensagem para esse final de ano, mesmo tendo esse ano com a pandemia e tudo, mesmo vários fatores apontando que ficássemos desmotivados, né? Entristecidos, um pouco até depressivos, por que não dizer, é que não desistam daquele sonho, daquela sementinha que tem dentro de vocês, entendeu? Nós, mulheres, mesmo mãe, dona de casa, esposa, algumas de nós morando distante da família, né? Dos parentes e tudo que é o meu caso, eu moro distante dos meus pais, dos meus irmãos, nós não devemos desistir de nada, de nada. Se você sonhou hoje que é capaz de fazer alguma coisa, como o professor Ivan sempre ensina a gente, escreve no cadernão, fica visualizando, isso vai acontecer, entendeu? Acredite mais em você. Aqui está uma pessoa que passou por um processo de reeducação com o mestre e hoje, com certeza, eu sou bem melhor do que eu já fui ontem. É isso aí, pessoal. Gostou do bate-papo? Escreve aí para nós qual parte do vídeo você gostou mais. Quer falar com a Mel? Vou deixar os contatos dela também. Coloque perguntas aí, se você quer, qualquer pergunta, e a gente faça outro vídeo, nós somos amigos e vai ser sempre um prazer nós estarmos aqui com você, tá bom? Desejo para você um excelente final de ano, nós vamos nos ver por aqui ainda, mas mesmo assim já te desejo. Que você seja muito feliz, que você tenha longos dias, belas noites. Obrigado, Mel. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração, professor. Bom, pessoal, estamos juntos aí, continuamos sempre assim, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Música Música